gente tá muito sol, a gente vai preparar a terra aqui pra fazer um canteiro pra plantar o sol tá bem quente mesmo, escaldante o gatinho tá ali, onde a gente tá, os gatinhos tá junto aqui tem um pezinho ó de acho que é de limão, outro de bergamota pra lá e eu tô cabindo ali eu tô cabindo ali, eu tô cabindo ali e aí eu tô cabindo ali, eu tô cabindo ali então gente, vamos fazer o canteiro aqui pra fazer a nossa... pra plantar algumas verduras ou legumes a Sofia veio brincar na casinha, né Sofia? tem uma colher ali tem uma colher ali e mamãe vai abrir aqui a janela, tá? ó olha lá, ó, a vista da janela da... e a geladeira caiu a porta né ó as colher ali, ó você vai fazer papá? papá aqui é a casinha da Sofia casinha que a Sofia brinca ela e a Raíssa ou ó ó Tchau, tchau. 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 Pelo menos esses quatro pezinhos de laranja sobreviveram. O marido tá fazendo ali, tô morrendo de calor, o sol tá muito quente, muito quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pegar água pro marido. A garrafa dele tá vazia. Vou misturar com água da torneira, ó. A gente tá lá fora, a gente tá lá fora, a gente tá naquele sol escaldante. E tomar água direto da geladeira faz o mal. E a TV tá ligada sozinha aqui, ó. Tem roupa pra dobrar ali na cama, ó. E aí, gente, a gente tá lá fora, ó. E aí, gente, a realidade, né? Vou levar água lá pro marido, porque tá morrendo de sede. Chegando a água geladinha. Mô, chegou a sua água. Tó. O marido tá com a língua pra fora ali, morrendo. Gente branca não é acostumada a trabalhar na roça, né? Só nós, moreno, que somos fortes. Não para, eu tô brincando. Ó. Tá morrendo de sede o pobrezinho. Que dó. Enfim, os canteiros já tá prontos. Agora ele mistura o acerragem. Isso aqui é meu adubo? Misturou o acerragem. Agora ele tá jogando um pouco de adubo ali. Olha, outro maribondo. Ele tá jogando um adubo agora. E depois a gente vai plantar. Fizemos dois canteiros. Esse maior. E aquele mais estreito ali no canto. Nossa, tá cheio de maribondo aqui. Querendo fazer casa. Aí depois, gente, é só plantar e é isso. Eu vou sair desse só porque eu tô cozinhando. Vou lá tomar meu banho. Dar banho na Sofia. E fazer uma vitamina pra gente tomar. Então, gente, pra finalizar esse vídeo. Eu vou fazer aqui uma vitamina de banana com maçã e leite. Pra mim e pro meu marido tomar. Porque a gente tá cansado. Ele também nem almoçou hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou aparecer porque eu tô horrorosa. Desejo pra vocês uma boa semana, tá, gente? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. E tchau.